Ai gente, vocês relevem a minha roupa hoje, eu não costumo aparecer assim, então assim, aparece com cara de faxina, volta e meia, mas tá muito quente, tá muito quente, então eu tô bufando aqui. Bom dia, hoje eu vou dar uma dica pra vocês sobre um arranhador que eu tô usando ele como escada, então isso eu já quero deixar claro, ele não é o modelo ideal de arranhador pra usar como arranhador, porque pro gato arranhar, o ideal é que o poste de sisal tenha pelo menos 50 centímetros, o que não é o caso desse, mas eu já vou explicar pra vocês porque eu comprei, então eu resolvi fazer esse vídeo logo, porque esses produtos de internet a gente sabe, né, uma hora tem, daqui a pouco já não tem mais, aí depois volta, aí depois um vendedor tem, daqui a pouco não tem, vive trocando. Então eu comprei no Mercado Livre, nessa mesma, desse mesmo vendedor que tem na Shopee agora, só que lá no Mercado Livre, onde eu comprei, o anúncio tá pausado, mas eu encontrei ele na Shopee e eu vou deixar o link aqui no box de informações, então pra quem quiser comprar, o que eu quero dizer que eu comprei como escada, por isso que eu tô aqui no quarto, porque aqui nesse quarto eu tenho a janela aqui na frente e eu tenho duas prateleiras que dão acesso à janela, pros gatos poderem olhar a janela, então tem uma que é um pouquinho mais baixa e a outra fica mais na altura da janela, só que mesmo essa mais baixa, ela não é tão baixa assim, então eu tinha um arranhador daqueles que era uma patinha em cima e só um poste no meio e outra patinha embaixo, só que esses arranhadores que só tem um poste, independente de se aqueles grandes, aí chega na parte de cima, tem só um poste com uma caminha, sempre que é só um poste é bastante comum o arranhador começar a ficar meio bambu, sabe, ele não costuma ficar muito firme. Tem um vídeo aqui no canal onde eu expliquei como escolher, o que levar em consideração pra escolher um bom arranhador, eu também vou deixar aqui no box de informações. Então como essa prateleira mais baixa não é tão baixa assim, eu tinha esse arranhador do lado, só como ele tava muito bambu, eu resolvi comprar outro. Gente, esse arranhador é simplesmente perfeito pra esse caso, né, de servir de escada, porque existe a escadinha pet, eu até tenho uma escadinha pet, só que ela é literalmente uma escadinha, ela não serve pra dormir, ela não serve pra ficar ali, o gato ficar deitado em cima, e esse arranhador, ele tem o andar de baixo, onde eles podem deitar, ele vem junto com uma redinha, só que eu acho o redinha, dificilmente um gato gosta, e ainda mais pra um arranhador tão curtinho como esse, nem a redinha, eu acho que o gato ia deitar, a redinha ia ficar encostando no chão, na minha opinião ela só ia atrapalhar, então eu já cortei a redinha na hora. Então ele tem a parte de baixo, onde o gato pode deitar, ele tem a parte de cima, onde o gato pode deitar, e ele tem mais aquela rodinha ali do lado, que eles costumam fazer que serve de caminha, e essa rodinha ali, essa caminha redonda, é bem maior do que os outros arranhadores que eu tenho, isso tem um padrão assim, mais ou menos de tamanho, que pra um gato um pouco mais gordinho, convenhamos essa bolinha ali, fica meio pequena, né, essa aqui é bem maior do que o normal, a largura dele também é boa, ele tem 35 centímetros de largura, e tem 60 de comprimento, assim, de uma ponta a outra, e também tem 60 de altura, então ele ficou simplesmente perfeito, como escada, pra essas prateleiras que eu tenho. Então se alguém tem um gato, que nem a minha cama também, a minha cama é muito alta, é uma cama box baú, então pelo fato de ser baú, ela já é mais alta, e o meu colchão também é muito alto, então tem alguns gatos que tem um pouco de dificuldade de pular na cama, pode ser pra um caso desse também, o arranhador é bonitinho, coloca do lado da cama, ou no pé da cama, o gato vai conseguir subir, ou se de repente é pra subir no sofá, se bem que o sofá é mais baixo, né, mas quer botar do lado de uma mesinha do computador, onde a pessoa trabalha, qualquer coisa que queira fazer um degrauzinho pro gato conseguir pular em algum lugar, vai ser bastante útil. Espero que tenham gostado da dica, muito obrigada por assistir, e até o próximo vídeo!